Já é final de tarde Desde manhã você é com vontade Baby, me conta uma novidade Adoro quando você tá com maldade nessa tua cara Vou te enfeitiçar, te intoxicar Pra você ser mafiosa Quer que eu repita, não explica a dica Meu amor sem mafiosa Sou perigosa Sei que tu gosta E eu não sou de ninguém, tu não é de ninguém Beijando a tua boca na boca de outro alguém E eu não sou de ninguém, tu não é de ninguém Beijando a tua boca Hoje eu tô tudo enroca Me deixa de boa, eu quero viver solta Me mexe na cintura Baby, eu sou a cor, eu te levo pras alturas Hoje eu tô tudo enroca Me deixa de boa, eu quero viver solta Me mexe na cintura Baby, eu sou a cor, eu te levo pras alturas Tu vai implorar Mas eu não tenho tempo pra dar Parece inocente, mas não se empolga Garota inferno Meu corpo sensual Te deixo como uma girl Teu sangue ferve pra mim Depois vem reclamar pra mim Mas sempre tá no meu camarim Tu viciou e só provou um pouquinho Eu não sou de ninguém Tu não é de ninguém Beijando a tua boca na boca de outro alguém Eu não sou de ninguém Tu não é de ninguém Beijando a tua boca Hoje eu tô tudo enroca Me deixa de boa, eu quero viver solta Me mexe na cintura Baby, eu sou a cor, eu te levo pras alturas Hoje eu tô tudo enroca Me deixa de boa, eu quero viver solta Me mexe na cintura Baby, eu sou a cor, eu te levo pras alturas Hey, meu filho eu sou Baby, eu sou perigosa Vamos lá Vamos lá Vamos lá BeleII Vamos lá BeleII Obrigado.